Música Alô amigos, vamos a mais uma videoaula. Hoje eu vou fazer a videoaula da música Meu Pensamento, né? Na terceira dimensão, não é muito difícil tocar no tom de Sol Maior, né? É tranquilo, tem, mostrando aí passo a passo detalhado pra você aprender bem legal, ok? Então vamos à videoaula de hoje. Ok, então a videoaula desta música feita no tom de Sol Maior, né? É bem fácil de tocar, né? Começando aqui, fazê-la bem lentinha, ó. Mas eu vou tocar ela primeiro, eu vou tocar ela lenta, né? Pra vocês pegando o jeito, né? Eu acho que é uma maneira mais fácil de aprender, né? Porque a gente falando o nome das notas, enrola muito, né? É muito complicado, então vou fazer ela, tocando ela bem mais lentinha aqui, ó. Música 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 Então é desta forma, né? Bem tranquilo, só seguir passo a passo, né? Qualquer coisa, você pode voltar o vídeo, olhar com calma aí, tranquila? E a parte da mão esquerda aqui, né? Música 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 Ah, é deste detalhe aqui, neste detalhe aqui, ó. Você vai usar Sol e Ré. Eu vou mostrar o Sol e Ré normal e também a opção de você usar uma tecla só pra ele ficar em oitava. Primeiro eu vou mostrar a normal, como é que, ó. Música 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 Aí eu repete de novo. Agora, o legal é você fazer isso aqui, ó. Você segurar só o Sol e depois só o Ré, ó. Música Quando eu te conheci, nunca imaginei que um dia fosse me apaixonar, mas nunca pensei que teus lábios lindos, um dia puder se beijar. Música É, que daí ele fica aquele oitavado, né? Fica bem legal, né? Ele fica um som oitavadinho, né? E fica bem interessante aquela parte que fica mais original com a música, ok? Então, esta é a videoaula de hoje.